Música Sai nossa frente a rainha Vestida de sol e esplendor Mulher adorada de graça e beleza É luz que presente o amanhecer Ó tua irmã que me manda Ó tua irmã que me manda Ó tua irmã que me manda Ó imaculada senhora do grande E brinda alegria nos filhos E diz tudo o que nós queremos ser E no avançamos no balcão E cantamos Maria Maria A cheia de graça Maria Maria A cheia de graça Maria Maria A cheia de graça Maria